Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, TEL, espectadores da TV Jovem Pan News, canal 5, 7 e meia. Na agenda econômica brasileira, desta semana que começa hoje, a gente vai ter as segundas prévias do mês de agosto da inflação. Terça-feira vai sair a segunda prévia do IPCSFGV. A gente vai ter na quarta o IPCFIP e sexta-feira o IGPM, a inflação do aluguel. O IGP-10, cheio de julho, está previsto para quarta-feira. Além disso, amanhã, segunda-feira, sai o IBCBE, que é considerado uma prévia do PIB brasileiro. Nesse mesmo dia, a B3 divulga a segunda prévia da nova carteira do Ibovespa, que começa a valer dia 5 de setembro e vai até o fim do ano, até 2 de dezembro. Na primeira prévia do Ibovespa entraram Arezzo Raizem e São Martinho. Devem se manter. A segunda-feira também marca o fim da temporada de balanços do segundo trimestre brasileiro. Para este último dia, dá uma olhada aqui. Vão sair vários resultados. Vai sair Espaço Leisa, vai sair IRB, vai sair Ânima, Itaúsa, Banco Inter, entre outros resultados. CSN, se você tiver em casa, pausa aí e você consegue ver todos os resultados que vão sair nesta segunda-feira para encerrar a temporada de balanços. Na quarta-feira é vencimento de opções sobre o Ibovespa. E na sexta-feira é a vez do vencimento de opções sobre ações, que costuma mexer na Bolsa. Não confunda vencimento de índice com vencimento de opções sobre ações. Na agenda americana, dá uma olhada aqui nessa imagem da Bloomberg, da agenda americana completa. Na agenda americana, todo mundo vai estar de olho na ata do FONC, lá o Copom americano. Essa é a ata da reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que pode trazer pistas de quanto eles vão elevar os juros na reunião nos Estados Unidos do dia 21 de setembro. A semana também vai trazer dados imobiliários lá na América. Terça-feira vão sair as concessões de Alvaraz, vão sair as novas construções. Na quinta, teremos vendas de casas usadas. Os dados da produção industrial de julho vão sair terça-feira e as vendas do varejo na quarta-feira. A agenda europeia vai ter balança comercial da zona do euro toda na segunda-feira, dados do emprego e do PIB do bloco inteiro na quarta-feira e inflação ao consumidor na sexta. A agenda da China está praticamente vazia e os investidores vão todos continuar atentos à onda de calor na Europa, que está secando o rio mais importante deles. O rio Reno, que sai lá da Suíça, cruza a Alemanha e desemboca na Holanda. E se ele ficar não navegável, vai ser um problema, vai inclusive pressionar a inflação. Além de todo mundo ficar de olho nos surtos de Covid lá na China e a crise do setor imobiliário chinês. E, obviamente, todo mundo continua de olho nos desdobramentos da guerra. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spire, arroba Pablo S-P-Y-E-R. E não deixe de jogar o meu jogo Caça ao Touro. É grátis pra jogar, super fácil, você joga do celular e me ajuda a disseminar ensinamentos e curiosidades econômicas. Dá pra jogar sentado no sofá e você ainda vai concorrer a duas viagens de classe executiva pra Alemanha comigo em setembro. Mas se ganhar, vai ter que levantar. Vai lá e se cadastre. caçautouro.com.br Mas sem cedilha. www não tem cedilha. É cacaautouro.com.br Gente, é isso aí. Nos anos amanhã, aqui na Jovem Pan. No Minuto Touro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou Pablo. Um lindo domingo em família pra você. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Agenda Touro de Ouro